Você imagina a situação, além de ser um homem que tem essa dificuldade na audição, é um homem muito simples, um homem que veio da roça, bastante simples, que tinha ali as suas limitações. E naturalmente chegando num local como esse, uma delegacia, pra ali falar o que teria acontecido com ele. Com essa dificuldade não era algo muito fácil. Mas aí que vem a história boa, encontrar pessoas que têm empatia, que se colocam no lugar de outra. E é justamente nesse momento que um gesto que pode ser simples pra muita gente, acaba virando e acaba também mudando a vida de quem precisa. Eu tô com aquele que é ao meu lado, que é agente de polícia, que é a grande coadjuvante dessa história, porque assim, teve aquele lapso de dizer assim, gente, eu preciso dar um jeito de ajudar. E aí foi a hora que você decidiu ligar pra uma pessoa que tá mais de 300 quilômetros daqui. Me conta essa história de como é que foi tudo isso. Boa noite. Boa noite, Silvê. A vítima chegou na DEIC hoje pela manhã, tava muito exaltada, né? E o nosso plantonista lá, e eu até vou me atrever a dizer o nome dele, o Hélio. O agente de polícia, plantonista lá, o Hélio, ele ficou muito incomodado com aquilo e foi direto no nosso cartório, que é o grupo de repressão, estelionados e outras fraudes. O crime em que a vítima tinha sido vítima, na verdade, não era crime apurado sequer pela DEIC. Mas diante daquela situação é impossível a gente ignorar. E ele chegou bastante nervoso e a gente falou, e agora? A gente não sabe a linguagem de Libras, como é que a gente vai fazer? E de imediato eu me atentei pela professora, que eu sou de Jatai, 320 quilômetros de Goiânia, e conheço essa professora pela rede social, apenas, né? E tinha o contato dela, porque é uma batalhadora pela educação e tudo. E entrei em contato com ela e falei assim, Janaína, você me ajuda a coitiva de uma vítima aqui? Ela tem problema, ela tem deficiência auditiva. Ela falou, na hora, tô pronta pra você. Falei, vou desligar o telefone e agora eu te ligo de novo. E a gente buscava um local mais tranquilo, porque ele tava muito nervoso. E como acalmar uma pessoa naquela situação? A gente que não tem esse ensinamento de gestos e tudo. Aí nós fomos até o cartório do Gás, do grupo anti-sequestro. Doutor Thiago, delegado, cedeu a sala dele. E foi uma coisa assim, eu falo que foi uma experiência. Há 21 anos, com 21 anos de polícia, eu ainda fico muito feliz com os resultados que a gente pode obter. Porque por mais que a administração pública tenha suas deficiências, a maior parte do que nós fazemos depende de nós, da nossa atuação. Então a gente colocou a vítima ali, um senhor de 51 anos, desempregado. E assim eu liguei pra Janaína Bassani, a professora, e ela começou a manter um contato com ele, um diálogo com ele. E acalmou muito, foi impressionante a forma como ela conseguiu acalmar a mesma distância. E daí a coisa desenrolou, né? Ele foi, no dia 1º, ele recebeu a parcela do seguro-desemprego dele, quantia de R$ 1.100. E numa saídinha de banco, numa agência da Caixa Econômica na Praça do Trabalhador, ele foi abordado por um motociclista armado, que levou dele o dinheiro, a quantia em dinheiro. Agora, a partir desse momento, né, Kate, você percebeu, inclusive você estava me falando aqui que agora despertou esse interesse de levar essa demanda. Até porque esse caso que aconteceu com você, a gente sabe que são casos que acontecem em todas as delegacias. De ter alguém ali preparado de fato pra receber esse tipo de pessoa, porque elas também vão precisar uma hora, e aí se chega lá, nessa situação, e você não tem esse start de procurar uma ajuda, essa pessoa fica frustrada, você falou, estava muito nervosa, né? Fred, na verdade, depois do que aconteceu hoje, nós conversávamos entre nós, policiais, até no grupo de WhatsApp da DEIC, e dizíamos da necessidade de ter essa empatia, né? E nós vamos sim levar essa demanda à Escola Superior da Polícia Civil pra que a gente consiga desenvolver esse foco no atendimento, na inclusão, né? Porque são essas pessoas que pagam o nosso salário. E a gente precisa de ter um melhoramento no atendimento. Atender ao público não é necessariamente você solucionar o problema, mas você atender bem, acolher. A gente não pode revitimizar quem está buscando a gente. Aí, parabéns, Kate. Se eu ver aquela história, né, diante da situação, só o fato dele ter sido atendido de uma forma honrosa já aliviou muito, né? A Kate deixou bem claro que logo em seguida ele se acalmou, depois desse atendimento, a distância da professora que também, a gente, como é que é o nome dela? Janaína. Janaína Bassani. Janaína Bassani, que também aí foi do coração, assim, espetacular de poder ajudar à distância. E aí resolveu o problema. Esse homem saiu com o atendimento que ele foi buscar na delegacia. Não era a delegacia pra resolver o problema dele, mas a partir daí ele teve, então, essa orientação pra que ele pudesse receber esse atendimento. Silvia. Vai fazer o seguinte, Kate, você tá boa, meu amor? Eu tô... Silvia, é um prazer, eu só sou fã. Ai, coração, eu sou mais... Olha, uma mulher tão inteligente conversando, assim, com a gente ao vivo, né, Fred Silvia? Com as palavras todas, assim, de honestidade, né, bonitinho demais. Inclusive, cadê a menina Janaína? Tem um trechinho dela? Deixa eu ver aqui a Janaína falando. A medida que eu fui conversando com ele, ele foi se acalmando e conseguiu passar as informações para que fosse feita a socorrência. É um senhor de 51 anos, ele havia sido assaltado na porta do banco dia 1º de junho. E haviam roubado o dinheiro dele, que ele tinha sacado o seguro-desemprego. Então, hoje, ele conseguiu fazer a ocorrência. Essa situação, ela nem deveria acontecer, já que a gente já tem na lei, desde 2015, que nas reparações públicas deveriam ter interdito de libras.